pessoal beleza vocês lembram do último vídeo aí eu acho que foi o terceiro pra trás aí eu falei de você testar lá o colocar a concha testando né não é não colocar assim colocar pra ver então é assim é o seguinte testa antes tá certo você não pode botar uma máquina com menos de 5 6 6 toro de madeira ou estiva como vocês queiram falar no lugar desse aqui tá vendo aí ó não tem como eu vou colocar aqui pra vocês até eu colocar aqui melhor porque tá muito sujo eu não tô conseguindo aqui mas é é isso aí ó e aí ó ó ó tá certo eu tô com quatro aqui eu vou ver se consigo mais uma tá certo tô com quatro aqui ó tá certo essa que eu tenho aqui ela tá quase partindo também beleza aí eu vou ver se consigo porque tudo isso aqui ó esse mato aqui tudo isso aqui é breve ó tá certo daqui é breve passou disso aqui ó até aqui você colocou até aqui beleza até aqui ó mas passou aqui ó fatalmente você vai me atolar e com duas três principalmente tá certo tá certo assim então é o que a gente vai fazer hoje vou fazer essa limpeza aqui ó tá certo vou fazer limpeza aqui e vou fazer um eu consigo fazer aqui um uma pequena barragem é uma limpeza aí tá certo aqui só vai quem tem coragem porque tem muito ó tá mais seco mas aqui tem a beira ela já tá na beirada mas aqui ó ó tá vendo aí ó tá vendo aqui ó ó ó beleza tudo brejo aqui ó ó ó e você colocar uma máquina aqui sem madeira nessa profundada aí você vai atolar não tem pra onde tá certo é e acontece as brasileiras de um cara eu vejo muita gente aí é contar criticando cara que nunca viu nenhum lugar desse tá certo nunca vi um lugar de só trabalha na na terra seca tá certo eu como já falei eu já trabalhei tudo um pouco tá certo mas eu acho que a a pior parte tem predeira e brejo mas a pior parte eu já acho que é o brejo tá certo que presidente você não tem como atolar você vai levar muita pancada vai levar né ficar até hoje até hoje eu tenho coluna doente por conta disso tá beleza então que eu queria passar era isso não coloca a máquina no lugar desse sem estiva tá certo sem madeira sem um coqueiro desse aí uma palmeira um negócio que dê para você segurar em cima essas máquinas são de essa que eu tô de 22 mil quilos mas tem tem menor com 18 14 né mas mesmo assim tá certo mesmo assim não coloca porque afunda tem 18 mil quilos é muito peso tá certo 14 beleza e é um alerta pessoal aí e para quem fica criticando essas coisas dá uma passadinha vem aqui para ver se você faz 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 não fala faz porque o bom é você fazer não falar né que o cara fala muito às vezes nunca viu nenhum lugar desse aqui ó nunca viu nenhum lugar desse aqui vai falar tá certo vai falar você nunca viu um lugar desse se subir uma máquina em cima de um lugar desse tá certo vai só falar falou é fácil quero ver você fazer tá certo então um abraço aí para vocês estão começando e você que estão trabalhando aí que já sabe trabalhar com madeira presta muita atenção para não atolar porque quando atola uma máquina eu nunca tolei mas posso atolar amanhã posso atolar falar daqui a pouco eu vou trabalhar aqui mas eu tenho um máximo de cuidado com essas coisas não deixar correr a madeira na hora de fazer uma manobra fazer uma uma curva você coloca a madeira para você fazer a coisa coloca a madeira mais ou menos assim ó abre um lado e fecha fecha um lado e abre o outro tá certo para fazer a curva você não faz uma curva com a madeira fechada você abre assim ó coloca mais ou menos que aberta assim tá certo que é para você ir fazendo a curva aos poucos vai botando e vai tipo fazendo a curva tá certo nesse lugar assim só se faz curva com uma máquina desse jeito com estiva beleza abraço aí para vocês aí e que deus proteja todos aí